Olha, nesse vídeo que eu te ensino como printar a tela aí do seu Samsung A51, beleza? Nesse vídeo eu te ensino da maneira mais tradicional, da maneira mais fácil que tem. E seu smartphone aí tem três funções muito importantes, que é as teclinhas de aumentar o volume, teclinha de diminuir e teclinha de desligar e ligar o aparelho. Quando ele está printando uma tela desse smartphone, você precisa pressionar os botões de diminuir o volume, mais desligar e ligar. Teclinha de diminuir o volume, mais teclinha de ligar e desligar. Você pressiona os dois tudo ao mesmo tempo, bem rapidinho e solta, e assim a sua tela é printada na mesma hora. Lembrando, para estar printando, pressiona o botãozinho, pressiona a teclinha de diminuir o volume, mais tecla de desligar e ligar o aparelho tudo ao mesmo tempo, e assim você consegue printar a tela do Samsung A51.